A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos trabalhando em um dos grandes jornais do mundo Porque achamos que a imprensa brasileira Figura depois da americana e de alguns jornais ingleses Como uma das mais bem feitas imprensas do mundo E estamos felizes em trabalharmos nessa imprensa Mesmo existindo lei de imprensa Coensitiva das liberdades Mas no Brasil existe a lei escrita E existe a lei aplicada Que é aquela da boa vontade dos homens E do homem cordial que nós somos Uma grande imprensa Os jornais brasileiros Se colocam entre os melhores jornais do mundo Mas será livre essa grande imprensa? Liberdade de imprensa no Brasil Existe Existe até uma certa liberalidade Uma vez que é comum se ver notícias em jornais Se depõem contra a moral pública E nem por isso Às vezes os seus responsáveis estão Estão responsabilizados por isso Nova constituição, a lei da imprensa Nova constituição, a lei da imprensa A imprensa brasileira Hoje grande imprensa E portanto grande empresa Vem sofrendo pressões variadas E de acordo com os momentos de nossa história Uma dessas pressões A mais clara e denunciada A do poder político A rigor nem é preciso lei de imprensa Nos países democráticos em geral Não há lei de imprensa Os crimes previstos Ou cometidos através da imprensa Estão todos previstos no quadro penal A lei de imprensa Feita pela semiditadura Que tivemos ultimamente É uma lei contra a imprensa Alguns jornais portam-se corajosamente E fazem de conta que a liberdade de imprensa Ainda existe no Brasil Na realidade não existe Por enquanto Porque o governo tem na mão Todos os meios para Instantaneamente Coagir e controlar a imprensa O rádio e a televisão O senhor lê jornal? Leio isso, senhor Quando posso, né? Que jornal o senhor prefere? Eu quando Estou assim em condições Eu prefiro todos Agora quando eu estou Naquela base Eu leio o estado de São Paulo Porque é informativo Tem informativo Muito bom Não há dúvida nenhuma Muito embora a sua linha política Deixe muito a desejar E leio última hora Leio notícias populares Por que o senhor acha que o Lacerda respondeu Contra a lei de imprensa? O senhor Carlos Lacerda Deve ter Eu não acredito que ele tenha Se manifestado contra a lei de imprensa Entretanto, se ele o fez Ele terá feito Por Por motivo de que? A lei de imprensa Tenha vindo contra os interesses dele Ele precisamente A meu ver É uma das poucas pessoas do Brasil Que poderia falar contra a lei de imprensa Porque ele foi um dos artífices Da revolução Que derrubou Um regime que tínhamos aí E que se vivia Sob a égida da democracia E inclusive Num regime O qual se poderia falar Escrever Sobretudo Ele teria que mirar No exemplo Do próprio jornal dele A imprensa satisfaz do senhor? Absolutamente Não satisfaz Não satisfaz Porque ela nem sempre Traduz Nosso pensamento Com motivos óbvios A propósito Existe até Um pronunciamento aí De um conterrâneo meu Por sinal Deputado João Calmon Se não me engano Que escreveu Inclusive um livro Em que ele Denunciava A intromissão De uma poderosa Empresa estrangeira Nos assuntos Da imprensa nacional Deputado João Calmon O que é a invasão branca? Costumo chamar De invasão branca Um movimento Que já nos afeta Aqui no Brasil E que foi decidido Nos Estados Unidos Por um grupo Reacionário De tentar combater A tendência Predominante Que há em nossos países Em favor de um sadio nacionalismo O que é sobre a TV Globo Time Life Time Life É que o grupo Life Financiou a TV Globo No intuito de Assambarcar As imprensas E as televisões No Brasil A questão Globo Time Life Eu acredito que Tudo isso É uma exploração Política Uma vez que Todo Capital Americano Que é empregado No Brasil Sofre uma ação Pejorativa De sentido político Nem Eu acredito que Um grupo Nem Time Nem Life Nem Grupo Nem Volkswagen Nenhuma empresa Estrangeira Que aplique O seu capital No Brasil Com uma culpada De qualquer Erro Que haja Em relação A lei Não A TV Globo Na exploração Política Porque o grupo O grupo E era associado E o governador Carla Cerda Que no momento Eram insuspeitos Denunciaram Ao povo E à nação Sobre o assamacamento Do dinheiro Quer dizer Assamacamento Pelo dinheiro Estrangeiro Que entrou Das pressões Sofridas Pela imprensa Nacional Sem dúvida A mais eficaz Mais violenta E ao mesmo tempo A menos combatida É a pressão Do poder econômico No sistema Capitalista Em que a imprensa É veículo De formação E informação Da opinião Pública Mas ao mesmo tempo E para os setores Econômicos É principalmente Veículo De propaganda A publicidade É o estômago Dos jornais Um jornal De 48 páginas E mais Dentro dessa escola Americana Que nós estamos Seguindo A receita Se baseia Na publicidade Numa proporção De cerca De 82% Quando as agências De publicidade Consentam Grandes verbas Que alcançam Bilhões De cruzeiros É óbvio Que o diálogo Mantido Com os setores Financeiros Da imprensa É muito concluente Manchete Por exemplo Mandou por volta De 5 anos Atrás Seu diretor Amorcu Para iniciar Um diálogo Entre os dois Países Pois bem Só saiu A primeira De uma série De reportagens As demais Foram Simplesmente Canceladas O que hoje Os anunciantes Americanos Chamaram a direção De manchete E disseram Esta coisa Simples Vocês Têm toda Liberdade De continuar A série De publicar O que quiserem Nós Por outro lado Temos o direito De simplesmente Cancelar Excluir Manchete De nossas verbas De propagandas Deputado João Calmo Que pressões Sofreu o senhor Em sua campanha As pressões Que eu tenho Recebido No decorrer Desta campanha São muito mais violentas Do que As que eu enfrentei Quando lutava Contra ameaça Comunista No zíduo De 1963 Ainda é cedo Para revelar Quais são Essas pressões De uma coisa Fiquem certos O de entrevista Este é o livro O livro negro Da invasão branca Na página 60 Com o subtítulo Os nervosos O deputado João Calmo Conta no entanto Com clareza As pressões exercidas Contra ele Contra os diários Pela Exigem que se apresentem Provas Na verdade Não existem Assim Tantas provas A disposição Da gente Em primeiro lugar Porque se pressão Acorre O pressionador Não tem interesse Em confessar O seu crime E nem o cometeu Por estrito Em segundo lugar O pressionado Se tivesse condições De denunciar A pressão Que sofreu Não teria sucumbido A ela Mas Sempre se pode Obter alguma prova Eu quero apresentar A vocês Um documento A maior importância Que eu reproduzi No jornal de debate Que dirigi Em São Paulo Em 1955 Tratava de um Semanário político O documento A que me refiro É uma instrução A todos os redatores Da Unite Press Subscrita Pelo seu Gerente-geral No Brasil Sr. W.W. Copeland Cujo texto É o seguinte Recomendo Que não seja Traduzido E distribuído Qualquer telegrama Sobre lucros Da Standard Oil Company Peço Que me seja Entregue Qualquer despacho Que chegue Nesse sentido Mais tarde Participando De um debate Na televisão Sobre o mesmo Assunto Liberdade de imprensa Alguém objetou Que este documento Não prova nada Alegando que A agência telegráfica Não é jornal Me lembro Que na ocasião Eu respondi Que prova muito mais Do que eu pretendia Se na verdade A agência de notícias Não é jornal Isso nós sabemos Porque é impossível Adquirir um exemplar De agência telegráfica Nas bancas de jornal Na verdade Ela faz parte Integrante Da chamada imprensa E esse tipo De pressão Exercida sobre a imprensa E que este documento Prova É sumamente odiosa Pela sua existência Porque ela Sonega E deforma A notícia Antes dela chegar A redação Do jornal Influenciou demais Na No monopólio E no truque Do capital Com relação Ao nosso país Por que a justiça Vem derrubada Não No meu modo De entender Eu acho Que há muita Influência Do Imperialismo Em tais notícias Entendo isso Com essa revista Conheço Ação Democrática Já vi essa Tive a oportunidade De ver essa revista Onde eu trabalho No jornal Estado de São Paulo E já Teve Por oportunidade De folhá-la E achei Uma revista Muito interessante Uma revista Que focaliza Os assuntos Do momento E os assuntos De interesse De todo o povo Da nação Achei mesmo Que ela Produz Uma grande Porcentagem Da opinião Pública Achei mesmo Você leu o texto O que você achou? Eu achei que Falando aqui Do livro Esse livro está Acusando A revista Ação Democrática Por ela Essa Ação Democrática Os diretores da revista O Ivan Asloca Que ele gastava Milhões de cruzeiros Para conmover A política Aqui no Brasil Certo? Você sabe que Aqui no Brasil A propaganda É um vínculo Que Né? Eles soltaram Para a gente De integrar Doitamento E eles conseguiam Dar a ideia De todos Que aqui Certo? Onde que eles tiravam O dinheiro 250 mil exemplares De papel De ótima paridade E estavam De graça Isso é uma coisa Que dá para a gente Desconfiar Porque de graça Hoje do jeito da vida Tudo caro Certamente custa dinheiro Certo? Então aí É mais um suspeito Que nós temos Que o capital estrangeiro Né? Para manipular Os candidatos Aqui O Ivan O Ivan O Ivan Ele financiava Os políticos Aqui Né? Os governadores Qualquer polícia Que é o deputado Estadual Deputado federal E esse dinheiro Certamente vinha Pode ser No norte-americano Sei de onde vem Se é da rússia Que não vem Porque essa revista É totalmente Conta ele Em 1963 Em consequência Das atividades De uma comissão Parlamentar de inquérito Devagem Nossos revistas Sobre inúmeros programas De rádio e televisão É fechado E considerado Atentatório Contra a autonomia Política nacional Ação da publicidade Sobre órgãos De comunicação Brasileiros Inversão Direta De capitais Estrangeiros Nos setores Editoriais Formação De agrupamentos Sob siglas Suspeitíssimas Como IBADE IPEI ZADEP Para subornar Jornalistas Políticos Congressistas Que a existência De tais Em 1967 O decreto presidencial É oficialmente Permitida A publicação De revistas Técnicas Científicas Ou culturais Estrangeiras Estrangeiras Editadas No Brasil Dessas revistas As ligadas Ao grupo Visão Os chamados Dirigentes São hoje Distribuídos Gratuitamente A homens Chaves Da política E dos negócios No Brasil É possível É possível Explicar A burla A constituição Com a existência De revistas Estrangeiras Editadas Em português No Brasil Porque a tese É muito clara Se você Se você Se você Dominar O país Conquiste A sua Opinião Pública E como eu disse No meu livro O capital Estrangeiro Na imprensa Brasileira O que na verdade Se pretende Com este processo Global De manipulação Da opinião Pública É nos Conduzir A convicção De que A solução Dos problemas Brasileiros Está Nos Estados Unidos Então domingo Houve um caso De luta Pelo poder E a gente Sabe que Nessa luta O comunismo Sempre se planta Por meio De revoluções E como Esses Líder Dessas revoluções Não estavam Se definindo Achei Justa A intervenção Americana Para evitar Que o comunismo Se apoderasse Do poder Transformando-se Em mais Uma Cuba Ou fazendo Como aconteceu Para o Videl Castro Para os Americanos Acho que Por esse motivo Acho que O custo Da intervenção Americana Se fosse No Brasil Se fosse No Brasil Caso Idêntico A São Domingos Eu apoiaria Essa intervenção Estrangeira Desde que Fosse Para evitar O comunismo Ser implantado No Brasil Eu trabalho No jornal Estado de São Paulo Há 13 anos O jornal Que eu mais leio Naturalmente O Estado de São Paulo Porque tenho mais oportunidade De ler Quanto tempo você leu O Estado de São Paulo? Eu leio O Estado de São Paulo Há uns 25 anos 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 Eu acho que A imprensa Deve ser livre O dia que a imprensa Não for livre É o fim É o fim de tudo Eu acho que Deve ser Deve ser criada a lei Aliás Eu não tenho O conhecimento Do texto da lei Mas acho que Toda lei Deve dar maior liberdade Para a imprensa E para a expressão Do povo O povo deve falar E não está acontecendo Isso no Brasil atualmente Eu falo isso Com a maior tristeza Porque Num país democrático Tanto a imprensa Como o povo Deve sempre falar E como eu estou falando aqui Que eu não gosto Do Carlos da Cerda Tem muita gente Que gosta, né? Quer dizer que Essa é uma opinião Pessoal minha, né? Mas Quer dizer que Esse direito de falar Que eu estou tendo Deve sempre existir E que não existir Isso não existe mais Democracia no país Que você Que você Que você Que você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL